E aí galera, beleza? Zulu Young 6 Victor Isso aqui foi a... Ele é de Abrolhos Com o grupo Bahia Galera, gente boa Pra levar um cadeirante pra Abrolhos Tem que ser gente boa, né? Não tem como, né? Só essa galera mesmo da Bahia, cara Vou te contar Só baiano mesmo, só baiano Bicho so... Galera, é o seguinte Primeiro de tudo Bom dia, boa tarde, boa noite Se você veio até esse vídeo aí É porque você tá procurando como ser radioamador Né? É porque o título desse vídeo vai ser Como se tornar radioamador Né? Pra você se tornar radioamador Você não precisa ter um equipamento já de radioamador Você já pode ir fazendo a prova É só legislação e ética operacional Tá bom? Então é bem tranquilo Você pode fazer simulados Do... Eu vou ver se consigo um link aí de um colega Fez um app Colega radioamador fez agora um app Tá no QTC do ENCRA Eu vou dar uma olhada lá com o Alisson Ele fez um simulado da prova com o app Você estuda por ele E as questões que tem no simulado São as questões que caem na prova Você por ali estudando a legislação Você vai ver Com quantos anos pode ser radioamador? Ah, tanto Ah, pode ser com menos? Se o pai autorizar, beleza Tem o formulário Tem um monte de coisa lá Mas já vai fazendo sua inscrição no site da Anatel Não esquece a senha É... Não sei e não seque Olha só São três coisas É... O site da Anatel Não sei e não seque, cara É... Esse negócio é... Mas não desiste não Porque é rapidinho Você faz E o rádio, cara Se você já for PX, entendeu? Se tiver 11 metros Já faz Porque em 11 metros Se o teu rádio chega em 10 E 10 está bombando A gente está num ciclo bom aí De propagação para bandas altas O que são bandas altas e bandas baixas? O pessoal tem muita dúvida nisso também Ah, mas o que é bandas altas? São 15 metros A frequência, entendeu? Ela é maior Quanto maior a frequência Menor a antena Pegou? Sacou? Sacou? Por exemplo A frequência de VHF 140 144 mil A frequência de 40 metros 7 mil MHz Então Daí já deu para saber, né? Então a gente chama As bandas altas É a banda de 15 10 12 6 Já é VHF, né? Já não é mais banda Então essas 3 e 12 15 E 10 17 já Já está quase ali no Tá? Na entrelinha Mas já é Banda Já é banda baixa 17, 20 Banda baixa E 80 E Então, você é classe C Você já pode também operar Em 80, né? Pode fazer telegrafia em 40 Aí você tem que estudar E no canal tem Tá? A maioria da galera Que vê meus vídeos Não está inscrita Nos vídeos Porque eu não fico pedindo Tá? Porque as vezes o cara fica Meia hora Só para fazer a apresentação Do vídeo Aí bota uma vinheta Eu já tive várias vinhetas maneiras Entendeu? Do meu prefixo Em samba Sabe? Várias paradas legais Mas eu acabei tirando isso tudo Faço vídeo assim Meio grotesco mesmo Entendeu? Para a gente já chegar logo Falando no assunto E não Hoje em dia O dia A vida está muito dinâmica Ainda mais com Os shorts, né? A gente está vendo vídeo assim Muito dinâmico, né? Procura ver alguma coisa Que te interesse Que te conclua Para também não ficar naquela Paranoia As vezes a gente fica vendo Só alguma coisa de guerra Política Começa a deixar a gente Meio nervoso Eu estou ficando assim Então eu estou escolhendo mais Quando eu fico ouvindo música Assim, pô É uma beleza Eu tenho escutado muito o Waze Tenho tirado várias músicas Do Waze na viola Mas voltando ao radioamadorismo Você pode começar pelo PX Você pode começar pelos 11 metros Muitos radioamadores Ah não, PX não Eu comecei nos 11 metros Fiz telegrafia nos 11 metros Aprendi Acho que é o caminho bom Entendeu? O radio de 11 metros Você compra por 800 pratas Tem até por 500 pratas Se você for num encontro De radioamador Você vai conseguir Barganhar um radio bom É até melhor que você pega Ver o radio Você não tem tanto conhecimento Entendeu? Comprar um radio de alguém As vezes que você não conhece A radio pode estar ruim Infelizmente Tem gente boa E gente ruim Em todas as áreas E setores Isso aí não adianta fugir Entendeu? Os concursos também A galera tem me pedido muito Para falar sobre os concursos Eu vou falar também hoje Talvez eu faça uma live Mais tarde Sobre o concurso Batalha Naval do Iachuelo Mudou O regulamento Eu acho que eu já fiz um vídeo Sobre o regulamento Lendo o regulamento Desse concurso Mas de qualquer forma Eu vou dar uma revisão Nesse concurso O que vai ter final de semana Agora é o WPX É um baita de um concurso Cara Irado Entendeu? E ele Você tem que passar QTC É um concurso Já para quem está mais Acostumado a fazer concurso Mas não que você não possa fazer Porque o pessoal da Europa Eles Começam a pedir QTC Você tem que passar os teus Você vai fazendo contato Quando você tem dez contatos Você tem como descarregar Aqueles contatos Aí eles ficam te perguntando Tem QTC Tem QTC E para tu passar o QTC Tu tem que passar a hora Que tu falou Os dez últimos contatos Que você fez Aí tu tem que passar a hora O prefixo dele O número que o cara passou Para você O número que passou Para o cara Então é bem complexo Um pouco É melhor se você for começar Nos contextos Com contextos nacionais São muito bons de fazer Eu aconselho Já falei aqui Já falei em vários vídeos Também Fizeram um estudo Nos Estados Unidos Quem fica mais tempo Fazendo rádio amador Sendo rádio amador É o camarada Que participa de contexto Cara Às vezes tu vê as bandas Tu liga Caramba Não tem ninguém Tá vazio Não tem propagação Não É falta de Presença na banda Por isso que é legal Você chamar geral Sempre chame geral Ligou teu rádio Dá uma chamadinha Três, quatro Chamadas geral CQ CQ Vamos supor CQ 10 metros CQ 10 metros Papai Yankee 1 América Xingu Chama geral E passa a escuta Manda um assim Entendeu Que aí pelo menos Você faz volume Você faz presença Na banda Você vai lá na banda De 11 metros Caramba 11 metros Tá aberto E 10 não Não 10 também está aberto Mas só que 11 metros Tem muita gente Galera do caminhão Tá operando em 10 Entendeu Muita, muita galera Né Os dois rádios Assim mais baratos São os rádios de PX E os rádios de HT Né O HT Você vai fazer um Balfeng aí Cento e poucos reais Cento e vinte reais Tu tem um HT Tá podendo aí Fazer repetidora Falar ponto a ponto Ou mesmo É Se você voa Se você faz parapente Se você faz Com jipe Né Se você é um cara Que faz trilha Você tem que levar Um radinho É bom pra você ter E é bom você Tá legalizado Porque hoje em dia A polícia da dura Para e vê Se te encontrar com o rádio E você ficar ali Gaguejar Vai perder o teu radinho Entendeu Que é um problema isso Eles nem podem até Fazer isso Que isso é Quem tem que fiscalizar A Anatel Mas eles podem chamar Algum órgão Você tem que ter O teu A licença da estação Não quer dizer Que você Tá operando A tua estação É licenciada Mas não quer dizer Que você tem o prefixo Tá Aí você tem que Esse aqui Acho que é o da Renner Esse aqui Tem um outro Menorzinho Que a Anatel te dá Esse é o do teu prefixo Aí diz a classe Que você é Potência que você pode Operar E tudo É feito uma carteirinha Aí você coloca Na carteira E anda com isso 11 metros É só você entrar Na Anatel Fazer o cadastro Já sai o prefixo E já está falando Tá ok Deixa eu ver Se eu tinha mais Alguma coisa para falar Não Era mais ou menos isso Né É como ser radiomador Era o papo Era esse Né Tem um link aí Do grupo do whatsapp Tem maior galera lá Tem 205 pessoas Afim de te ajudar Tá bom Então você pode Por esse link Às vezes não está Muda o link Não sei o que acontece Muda o link Aí às vezes o pessoal Me manda mensagem Ó o link Não está funcionando Aí eu vou lá E pego o link E coloco lá Para vocês Falou Um abraço 73 Papaiá que o América Xingu Até o próximo vídeo Então Não esquece de se inscrever Se valeu a pena Se o vídeo te ajudou Dá aquele like Já está ajudando O canal Tá bom Um abraço Até mais